a galera hoje ensinar vocês a jogar o jogo 2048 o jogo que virou febre mundial já é o jogo mais baixado da de aplicativos de celular nos últimos meses e não só ensinar mas também dá algumas dicas de convencer porque pouso muitas pessoas que sabem jogar mas dizem que não estão conseguindo atingir o objetivo do jogo 2048 consegui no máximo 256 pontos 512 pontos mas aquelas não sabe algumas dicas alguns macetes para vencer esse jogo então a z tudo eu vou ensinar como jogar o jogo o jogo é bem simples vocês estão na tela e começa com 22 e você tem que juntar 22 para 4 colocando juntando eles na vertical ou na horizontal e 144 para oito e assim até formar 2048 que o objetivo do jogo então aqui no caso no computador eu aperto para baixo acerta para baixo para unir os dois já estão na vertical os dois tirou quatro e aparece mais 12 abaixo dois e apareceu outro dois abaixo e assim vai a esquerda 44 e 8 abaixo já tem dois dois para oito ali puxa para esquerda mais uma vez 8 com 8 16 tem minha pontuação 16 na minha pontuação e assim vai até chegar 2048 então já que já vou dar a primeira dica para vocês que vocês estão vendo que eu estou deixando o maior número no caso até agora 16 na na esquerda no cantinho inferior da esquerda a dica é essa sempre deixa o maior número no canto inferior da esquerda tem gente que vai não tem que ter nenhum né vai deixar o maior número no meio não importa olha só vai empurrando para baixo para cima para baixo para cima do lado para o outro sem critério nenhum e a segunda dica pra vocês é o segundo maior número é o segundo do lado do 16 ali no caso né é o segundo da esquerda para a direita na última linha tá vendo aquele até em ordem de crescente 16 então caso perfeito para explicar o 16 8 4 e 2 você sempre tem que deixar em ordem de crescente 16 8 4 e 2 é melhor forma de você ganhar o jogo eu nunca já fez 4096 pontos nesse jogo ó pra baixo 88 16 16 32 sempre o maior tá no canto inferior esquerdo sempre 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 você vai vencer o jogo só tentando fazer o segundo maior na na linha inferior da esquerda para a direita 32 e 8 horas a maior é perfeita por enquanto e aqui eu vou ter que tirar do canto ali aí consegui voltar no lugar ó 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 mais uma vez ordem perfeita maior 64 no 64 o segundo maior que 32 no 32 segundo maior que o 84 não deixem espalhado sempre mantenha nunca puxe pra cima nunca puxe pra cima os números se você puxar pra cima você vai estragar seu jogo entra 12 a última linha e você não vai colocar conseguir mais colocar o número maior os números maiores na primeira linha porque vai ter pressão dois do nada atrapalhando ali entendeu continuar de perfeita 64 32 16 e 8 e logo logo dá pra vocês uma terceira dica de como ganhar nesse novo já que já não tá uma ordem perfeita mas a gente vai tentar corrigir aqui sempre tentando forçar a ordem perfeita e chegando tem como virar que sou obrigado a tirar o 128 lugar ali mas só acho que não apareceu nem os dois no lugar de 128 ali o papis cagada aqui tô jogando lento aqui uma que eu sou acostumado a jogar pelo celular o smartphone e segundo lugar que é para explicar para vocês não estou acostumado com o teclado para explicar para vocês também e ó como fica fácil ó fazendo do maior para o menor da esquerda para a direita ó agora ó 32 32 64 64 64 128 128 128 128 128 128 256 eu consegui já fazer 256 sem muito sacrifício e continuando na ordem perfeita 256 16 4 e 2 não saiam dessa ordem a terceira dica para você que vai ter um momento no jogo que você não vai conseguir que você vai ter que travar a última linha a última linha então você quando você travar a última linha não sei que nem aqui no caso que eu travar a última linha para vocês ó tá vendo a última linha tá travado o que que trava a última linha é que mesmo que eu vá para a esquerda ou para a direita é a ou para a outra ou para a outra ou para a outra ou para a primeira linha não vai sair do lugar ó pra lá pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá então travei a última linha ele nunca vai sair do lugar pra baixo pra cima não sai do lugar é muito bom tá travado ó agora ó continua e na quarta dica no caso é continuar a ordem a 256 64 64 16 8 e em cima do 8 o outro 8 então a ordem sempre decrescente aqui ó assim agora 8 com 8 16 16 16 32 e assim facilita muito seu jogo você vai fácil fácil chegar a a 2048 que o objetivo do jogo não só isso como que chega a 4.096 que também não é difícil seguir nessa regra e ainda quem sabe objetivar que já vi gente com um vídeo no youtube aí chegando a 8.192 é o dobro de 4.096 bem pessoal a dica que a gente vai dar pra vocês é esse jogo é bem viciante e espero que vocês tenham gostado e te ajudem a chegar a ganhar nesse jogo maldito que tá tirando horas de estudo meu jogando essa virosquinha aqui valeu pessoal e até a próxima e aí